Fala galera, eu sou Claudinho Fusaca e a gente está hoje aqui no bloco da firma. Você quer ver tudo o que está acontecendo aqui, o bloco mais esperado de Bernardo. Só se seguir aqui, meu bar e o perfil da Claudinho Fusaca. Eu vou mostrar tudo para vocês de como que está esse bloco maravilhoso. O primeiro bloco antes de começar o carnaval é esse. Quem é você hoje? Eu sou a Pantera, meu público é Pantera, mas meu nome é Amanda. Mas por que o seu apelido é Pantera? Uma pantera enorme no meu corpo. É por conta da tatuagem? Também. Ou é porque você sai arranhando os caras com essa unha aí? Pouco agressiva. Você falou um negócio que é meio agressiva e aí eu quero que você conte aqui um assunto que você já fez agressivamente naquelas horas. Que ninguém sabe ainda, conta agora. Isso não pode falar aí em rede nacional. Só para nós aqui, esquece. Eu te sigo, tá? Ninguém assiste esse canal. Eu te sigo, tá? Mas ninguém assiste não, vai. Eu assisto, minha mãe assiste. Um beijo, mãe. O que aconteceu? Sei lá. Poucas coisas. Você é agressiva mesmo? Sorte que... Mas você gosta de bater ou eu gosto de apanhar? Só para entender. Apanhar. Apanhar? Então você não é agressivo, você gosta dos caras que é fácil. Eu sou os dois, depende da situação. Você gosta de apanhar? Lógico! O que é? Tá, pá, o que que é? Aquelas coisas todas. Então foi eu assim, nós dois, entre quatro paredes. O que que eu posso fazer? Tudo! Tá bom. A agressividade na hora H, pode ou não? Pode, com certeza. Por favor. Pode? Por favor. Mas tá parecendo que você tá falando um por favor porque você gosta de apanhar, Não, não é que eu gosto de apanhar. É porque na hora vale a pena meter uma força a mais. Na hora receber uma força a mais ou é você que aplica? Tanto faz. Eu aplico, eu recebo. A mulher pode te bater, tá tranquilo, né? No caso eu gosto de homem. Ah, tá aí, os caras podem te bater? Pode. Aquelas coisas todas. Dizem que o carnaval é a época que as pessoas mais... Não pretendo não. Mas por que não? Tem dez anos que eu não pulo carnaval, rapaz? Tem dez anos que você não pula carnaval. Mas tem quanto tempo que você não... aquelas coisas? Compraternização entre pessoas da mesma empresa. Pode ou não pode? Claro que pode. Pode? Eu fomento que tem que todo mundo ser feliz. Pode que eu tô falando aquelas coisas com parceiro de trabalho? Sempre rola no bastidor, pode rolar agora. Aí eu vou te perguntar, hoje rolou ou não? Tenho namorado. Ah, sem namorado. A galera toda rola, tá? Eu sou do RH, eu posso te falar. Conte um negocinho só pra nós aqui, se alguém pegou... Essa aqui pegou alguém, essas duas. Pegou, 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 pegou. Já teve algum momento que você tomou, sei lá, uma gotovelada, um enforcamento ali mais forte que doeu um pouco, sei lá? Não, porque os homens de hoje em dia não sabem fazer isso. Vou olhar naquela lente e falar pros caras vão deixar uma reclamação. Gente, por favor. E foca, soca, murro na costela. Pega e faz gostoso, porque tá osso, viu? Que tipo de homem você gosta, já que você é seletiva? Eu gosto de pessoas. Ah, mas então que tipo de pessoa você gosta? Se você gosta de homem ou de mulher, as suas chances aumentam. Aumentam? Eu só gosto de elogiar a mulher bonita. Claro. Mas que diminui, mano. E se serve homem ou serve mulher, é muito mais fácil de encontrar alguém. Sim, mas... Não entendi nada. Que tipo de mulher você gosta? Não, não tem tipo. Estilo assim? Eu falei assim, eu odeio, gostei, pronto, acabou. Trabalha aqui na empresa? Não, só conheço todo mundo. Veio convidada. Quem te convidou assim? Nome. Tô só vendo, vai. Seis anos, para com isso. Seja colorida. Peça de empresa, você não pode levar qualquer pessoa. Você só pode levar namorada ou flertante a ele aí. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Gente, para quem não está entendendo, ela foi convidada pelo boy que trabalha na empresa. Meu amigo de seis anos. Calma. Amigo. A empresa só deixa convidar ficante. Eu conheço o pessoal da empresa, tá? Não tem nada a ver, mas você não trabalha aqui, ué. Vai assumir que beijou o cara ou não? Eu precisava de alguém para me trazer, ele me trouxe, só que eu conheço todo mundo. Então olha naquela lente, porque ele vai assistir isso. E repete comigo, eu jamais pegaria ele, vai. Eu já peguei ele. Olha para aquele rapaz, pegaria sim ou não? Ele, já estou olhando. Pera aí. Você está bem? Conhece essa donzela? Não. Curando a mão da donzela, olhe nos olhos dela e pergunte o nome dela. Qual que é o seu nome? Larissa. Prazer, Jean. Vocês trabalham juntos, é isso? Na verdade, não. Você está aqui de penetra, então? É praticamente isso. Essa da empresa, tá aqui de penetra, mas tudo bem. Essa moça, ela é uma moça seletiva. Essa moça tem mais de três meses que ela não pega ninguém. E aí eu perguntei para ela, aquele rapaz... Aquela coisa ali, né? Não, aquele rapaz, ela te achou um bonitão, não dá uma nota não. O seu exame de vista está em dia? Não, ela não vem de humorista não. Olhe nos olhos dele e passe a sua cantada, vai. Então melhor, editor, música apaixonada. Olhe nos olhos dele e fale uma coisa bem, sabe? Como se ele fosse o amor da sua vida. Como se ele fosse... Jean, você gosta de sopa? Gosto. Não é isso, capricha, mulher. Vamos tirar essa teia de aranha. Calma, não, vai de novo. Vamos tirar essa teia de aranha. Jean, você trouxe colher? Não, por quê? Você falou que trouxe? Falei que não, fui. Ah, isso mesmo, vai de novo. Você gosta de sopa? Não, mulher. Jean, qual que é a sua atividade aqui no bar? Eu sou bartender. Tem cantadinha de mau gosto, assim que os caras fazem? Não, até que não, porque eu não tenho contato direto com os clientes. Há quanto tempo você está sem pegar ninguém? Algumas horas. Sério? Beijou aqui? Não, aqui não. Está apaixonadinha, então? Mais ou menos. Aí eu quero saber se você vai aproveitar o momento e pedir um aumento para a nossa parceira Claudinha. Esse é o momento, né? Ei, Claudinha, a gente merece um aumento no salário. A comissão também. Você tem um boy, assim, que não está correspondendo ao seu amor neste momento? Não. Tem alguém que você está flertando, aquela coisinha toda, tem alguma coisa do tipo? Bem, não. Não? Não está amando ninguém? Eu não sou obrigado a amar, eu sou obrigado a transar. Você está transando com alguém neste momento? Tô. E essa pessoa, podemos saber o nome? Não. Não tem laços afetivos, é isso? É aquele sexo sem compromisso. É o Brasil 2024, onde pode tudo, né? Para deixar uma declaraçãozinha, assim. Música apaixonada. Quando você for me comer, quando eu vou te comer também, que é vice-versa, faça gostoso, porque eu mereço. É, soquinho na costela vale. Na costela, nem tudo. Tchau, você trouxe colher? Não, por quê? Ele te convidou para uma festa que poderia ter aqui. Tem tanto de mulher querendo estar no seu lugar. Porque eu também chamo ele para você ver quando eu vou. Então vocês estão de casal. A amizade é tudo. Contalecer a amizade é boa, gente. Vocês estão de casalzinho, então. Vou perguntar para ele, quer ver? Está pegando ela? Já pegou? Já pegou? Não pegou? Olha isso. Me ajuda aí, né? Ela falou que pegou. Ele não quer te assumir, ele não te merece. Você está dando mole para ele e ele não te assume. Está, eu sou verdadeira, desculpa. Vai parar de pegar ele? Eu não pego ele. Então repete comigo, pessoal. Hoje é o último dia. Hoje não vai ser o último dia, porque eu peguei. Pegou ele. Olha aqui. Já pegou ele. Diretamente de Ribeirão das Neves, falei com ela. Vara com isso, já falei que eu não sou de Ribeirão das Neves. De onde? Da iguária. Ah, pior ainda. Jean, você trouxe colher? Não, por quê? Porque eu estou tirando o sofá. Caralho! Foi boa essa, não foi? Merece um selinho? Nerece. Merece? Selinho de Fortaleza. Selinho de Fortaleza, vai. Selinho de Fortaleza. É assim. Carro teu óculos. Já está sobre os efeitos de álcool, não? Um pouco. Estou começando agora. Está acompanhado, não? Como é que é? Estou com minha esposa aqui, mas não é bom chamar ela, não. Não? Ela fala para... É só a medida. Agradeço, esposa. Vem cá, amor. Tudo bem? Tudo jóia. Dois copos? O que está acontecendo? Equilíbrio. Ah, está certo. Vai aparecer o esposo há quanto tempo? Há 14 anos. 14 anos, hein? É muita coisa. Está mandando bem? Lógico, sempre. Três minutos de muito amor. Exatamente isso. O que é que faz com que esse cara seja o homem da sua vida há 14 anos? O que é que ele tem de diferente que os outros não? Ele gosta do beijo grego. Ei! Solteira, né, Sandra? Solteira. A gente está sabendo. Faz carinha de solteira, vai. Agora faz carinha de que está procurando um boy. Sandra está solteira procurando um boy. Qual é a cidade? 27 anos. Estou à procura de um boy sarado. E que gosta de fazer coisas quentes na cama. Tudo. Soquinho na costela, vai. Na costela, me tudo. Tudo. Neste carnaval, nós podemos fazer tudo ou não. Reza a lenda que no carnaval pode tudo. Pode tudo. Quem come tudo nunca passa fome. Caramba, Sandra. Quanto tempo tem que você não está fazendo aquelas coisas, né, Sandra? Vai fazer um ano. Um ano? Aí não. Sandra, um ano sem ir no sobe e desce? Um ano. Virgem. Virgem. Sandra, 27 anos, virgem, à procura de um boy que goste de coisas quentes. É isso? Quem quiser, te chama onde? Me chama no 981-7... Não, peraí. É 782... A memória está ruim. Com 27 anos, a memória está ruim. Tá bom, gente? Quem quiser, chama a Sandra lá no 982-717... Não, peraí. Mas é sem contato. É só assim, ó. Selinho. Sem língua. Não encosta. Sem língua. Ele falou que é selinho no grego, assim. Mentira, sabe aquele que fica com a perninha assim, ó? Ele gosta!